Uma comitiva interministerial foi a Roraima para avaliar a situação na terra indígena Yanomami, que foi invadida por garimpeiros no último sábado. Um atentado contra três indígenas terminou com uma morte e dois feridos. As ministras da Saúde, Nízia Trindade, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, chegaram a Roraima no início da tarde. A ministra da Saúde visitou os indígenas internados no Hospital Gerais. Dando uma condição de atendimento, de cuidado, fundamental no caso para que esses dois indígenas hoje estejam, segundo a informação que tive das equipes de saúde, sem correr risco de vida. Após a visita, Nízia Trindade se reuniu com lideranças indígenas e integrantes do Comando de Operações Emergenciais do Governo Federal, aqui no Distrito Sanitário Indígena Yanomami, em Boa Vista. Ela ouviu relatos sobre a situação de saúde dos indígenas na reserva e as ameaças de garimpeiros na região. O povo Yanomami vive uma crise humanitária histórica, mas que se agravou nos últimos anos. Em janeiro, o governo federal decretou estado de emergência em saúde pública e intensificou ações de policiamento na região para retirar os invasores e ampliar o atendimento médico aos indígenas. As ministras do Meio Ambiente, Mudança do Clima e dos Povos Indígenas sobrevoaram a terra Yanomami para avaliar os efeitos do garimpo ilegal na maior reserva indígena do país. Nós podemos observar no sobrevoo que existem vários garimpos que de fato foram desativados, estão abandonados, mas alguns, segundo os dados do satélite e pelo que podemos observar, continuam ativos e esses precisarão ser desativados e serão desativados com ação de inteligência e com todo o suporte das ações integradas de todos esses segmentos. A nossa preocupação é que tudo aconteça da forma mais pacífica possível. A gente não está de forma alguma incentivando esses conflitos. A gente quer amenizar essa situação e não queremos derramamento de sangue. E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação da Operação Libertação dentro do território Yanomami.